Mas eu não entendo nada de internet, não entendo nada da parte técnica, não entendo nada do digital. Como é que eu vou ter um negócio online? Como é que eu vou viver disso? Olha só, pensa na sua vida. Pensa em tudo que hoje você faz bem. Você sabia fazer aquilo? Você masterizava? Você dominava esse assunto antes de você ter estudado, antes de você ter praticado, antes de você ter experimentado? Se você é um advogado, você já nasceu sabendo das leis. Se hoje você é um músico, você já sabeu, já sabeu. Não, você é burro, cara, que loucura. Se você já nasceu sabendo tocar violão, se você hoje cria conteúdo, fala na internet, faz live, você já nasceu com esse dom da comunicação. Existem pessoas que têm facilidade e ótimo. E você também tem facilidade para um monte de coisa. Mas você tem que levar em consideração o que a Carol Drank, ela no livro Mindset, ela explica, que é a diferença entre mindset de crescimento e mindset fixo. Mindset fixo é aquela mentalidade que as pessoas têm de que eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Em Gabriela, é a síndrome Gabriela, em que você não tem a capacidade de aprender coisas novas. E a mentalidade de crescimento é que você pode aprender tudo. E a ciência já nos mostra, com a neuroplasticidade, que o nosso cérebro, ele, em todas as idades, ele continua se regenerando e aprendendo. Quando a gente é criança, a gente aprende ainda mais, por isso que nós somos esponjas, né? Mas sempre, ao longo de toda a vida, a gente está aprendendo. Então se você não domina algo agora que você acredita que seja importante, porque talvez nem seja tanto, talvez seja mais uma crença que está aí na sua cabeça te sabotando, Se você ainda não domina isso, não se preocupa, é só usar uma palavrinha mágica que resolve todos os seus problemas. Em vez de falar, eu não domino, eu não entendo nada de internet, eu não sei fazer isso, eu não sei criar meu produto, eu não sei vender online, você só bota uma palavrinha antes disso. Você ainda não entende internet, você ainda não sabe vender, você ainda não tem produto. Porque com bons mentores e pessoas te indicando como fazer, um bom método para te dar o passo a passo, uma boa comunidade para te apoiar, com pessoas positivas ao seu redor, te ajudando, com um contexto que você pode criar aí para o aprendizado, você vai dominar, não tem dúvida nenhuma. Olha para a sua vida, quantas áreas você já dominou, é óbvio. Mas às vezes a gente fica contando histórias e mentiras para nos proteger. E não é por mal, é simplesmente porque a gente não gosta de mudança, a gente não gosta de sair da zona de conforto, a gente não gosta de desconhecido, a gente gosta de ficar no quentinho. O nosso cérebro, ele trabalha dessa maneira. Ele é preguiçoso, ele está sempre tentando fazer associações com coisas desconhecidas. E quando há algo desconhecido, ele evita, ele traz sempre você para o hábito, para a repetição, para aquilo que já está integrado nas suas conexões neurais lá na Lake Earth. Então, você ainda não é o que você talvez queira ser, ou ainda não é, ou ainda não tem a habilidade que você precisa. Mas, sem dúvida, você vai conseguir. E a história da Fátima, que é uma das minhas alunas que eu mais sinto orgulho, porque ela não tinha facilidade, ela era uma pessoa muito experiente, muito sábia, que não tinha ainda o domínio sobre as ferramentas, sobre as estratégias. Mas o que ela fez? Ela participou do programa, devendo ser chefe, ela conseguiu ter mais clareza do que precisava ser feito. E ela buscou ajuda, porque você não precisa fazer tudo sozinho. Você pode ter pessoas te ajudando, você pode contratar pessoas, você pode ter sócios, você pode ter parceiros, você pode ter colegas. Então, não caia nessa ilusão de ter que fazer tudo sozinho. Você pode contar com apoio de pessoas, mas você precisa ter clareza do que você quer, né? E do Norte. Por isso que, se você quiser participar de um aulão, onde eu revelo três segredos para você começar na internet, começar a garantir um novo salário, em paralelo ao que você faz hoje, clica aí embaixo, porque lá é uma aula gratuita, e eu vou te mostrar um monte de histórias, assim como na Fátima, de pessoas que conquistaram, é um novo ciclo na vida delas, com mais liberdade, com mais sentido, e que existem alguns passos, que eu trouxe, que eu trilhei, e a galera que eu tenho ajudado aí também, tem trilhado, e que estão conquistando resultado. Dependendo de o quão comprometido você esteja com a sua transformação, com o seu resultado, você consegue fazer isso em até 27 dias, tá? Então, clica aí, que eu vou te contar esses segredos todos ao vivo. Beleza? Seguimos!